Luiz, explica esse alongamento que vocês fizeram aqui. Bom, aqui é um tic-tac que foi confeccionado aqui mesmo na Malu Cabelo. Nós fazemos também alongamento com ponto americano, nó italiano e entrelaçamento. Gostou? Quer mudar o visual? Dá uma olhada nessa modelo como tá ficando linda. Os profissionais dando aquele charme todo especial pra ela. E tem promoção. Viu no Shop Tour? Tem 10% de desconto na hidratação que já tá barata. Já tá barata, 60 reais. Bom demais, hein, moça? E agora é a Malu. Malu, fala da unha em gel. É a febre do momento. É, e aqui também faz outros saltamentos. Drenagem linfática, a Fátima também. É excelente ali, ó, cliente. A Flô, eu não vivo sem a Fátima. Tô sabendo. Endereço de telefone qual que é, gente? 2441-1770. Já fala o endereço então, Malu? Oswaldo Cruz, número 78. As mulheres ficam lindas aqui. Malu, kit, ré. Vem.